Agricultores familiares vão ter mais recursos na próxima safra, são 28 bilhões e 900 milhões de reais, 20% a mais do que na safra anterior e mais divulgada a lista de quem foi selecionado na segunda edição do ProUni e ainda nesta edição. Cai o número de atrasos nos meses de dezembro nos aeroportos mais movimentados do país. Mais da metade dos brasileiros pratica algum tipo de exercício, mas ainda tem muita gente sedentária por aí. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. No Jornal de hoje nós vamos mostrar o quanto a agricultura familiar está presente na sua vida e quais as ações do governo federal para desenvolver o setor. E os agricultores familiares vão contar com mais recursos na próxima safra. São 28 bilhões e 900 milhões de reais, 20% a mais do que na safra passada. Há cinco anos, Paulo decidiu transformar a pimenta que planta na propriedade rural no Lago Oeste, no Distrito Federal, em molho para vender na região. A produção artesanal aos poucos ganha espaço. Hoje ele já expõe numa feira de grande circulação em Brasília, a Torre de TV. Muitos turistas de todos os estados do Brasil frequentam a torre, é um ponto central, e também de outros países. Um dos focos do Plano Safra da Agricultura Familiar 2015-2016, lançado nesta segunda-feira, é ampliar o acesso da agroindústria de pequeno porte, como a de Paulo, a novos mercados. Um dos decretos assinados pela presidenta Dilma Rousseff, torna mais simples o processo de venda de produtos beneficiados da agricultura familiar. A ideia é reduzir a burocracia para o registro dos empreendimentos e adotar critérios de vigilância sanitária adaptados à realidade dos pequenos agricultores. Hoje, eles seguem as mesmas regras das grandes empresas. Para a presidenta, esse é um passo importante para o desenvolvimento do setor. É fundamental o incentivo à agroindústria. E o incentivo à agroindústria deve ser feito com assistência técnica, com crédito. E tem de ter um objeto, um objetivo, com a agroecologia, que é um verdadeiro nicho de mercado. Com o estímulo e a expansão do cooperativismo, organizando a produção, ajudando cooperativamente ao desenvolvimento da produção da agricultura familiar. Durante o lançamento do Plano Safra, também foi anunciado um novo valor recorde de crédito voltado para custeio e investimentos na agricultura familiar. Foram disponibilizados R$ 28,9 bilhões para várias linhas de financiamento, 20% a mais que no último ano safra. Os juros continuam abaixo da inflação. As estatísticas mostram que é a agricultura familiar brasileira a maior responsável pela produção de alimento. Portanto, o fundamento central, presidenta, deste vosso anúncio é a produção de alimentos saudáveis, é manter o desenvolvimento no campo. A presidenta Dilma Rousseff também assinou 10 decretos de desapropriação em 8 estados para regularizar terras quilombolas, povos tradicionais que também vivem da agricultura familiar. A grande maioria da nossa população que integrava o povo sem nome era de escravos e alguns escravos fugidos que criaram os quilombolas. Nada mais justo que nós, hoje, assinemos o decreto de regularização de suas terras. Na cerimônia também foi anunciada a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER. O engenheiro agrônomo Paulo Guilherme Cabral foi indicado pela presidenta Dilma Rousseff como presidente da nova agência. E as ações de assistência técnica e extensão rural vão priorizar a produção sustentável. Estão previstos R$ 236 milhões para 230 mil famílias de agricultores. Jovens e mulheres terão prioridade no acesso à assistência técnica. E a presidenta Dilma Rousseff anunciou ainda que será elaborado um Plano Nacional de Reforma Agrária. Determinei também ao Patrus Ananias a elaboração de um novo Plano Nacional de Reforma Agrária. E como se não bastasse, o Patrus tem a responsabilidade de, em 30 dias, apresentar para o governo um projeto sobre crédito fundiário. Nós vamos conhecer agora a história de Gilmar Carino. Ele e a família são donos de uma propriedade rural no Rio de Janeiro, de onde tiram o sustento da casa. Carino é um dos muitos agricultores familiares que encontraram nos programas do governo federal uma oportunidade de alcançar a independência financeira. De 15 em 15 dias, Gilmar Carino vem ao Rio de Janeiro para vender queijos da sua propriedade, a Fazenda Boa Fé, que fica em Santa Maria Madalena, a mais de 250 quilômetros da capital carioca. São diversos tipos de queijos, vendidos para cinco pontos da cidade, como esse aqui, na região da Lagoa Rodrigo de Freitas. Nós fazemos tudo. Em casa eu ajudo a mulher a produzir, ajudo a senda de caldeira, o garoto ajuda. E depois, em determinados dias da semana, eu saio para vender. Gilmar Carino é agricultor familiar. Isso significa que a sua fazenda, de 64 hectares, é considerada uma pequena propriedade. Além disso, a base da produção é feita por pessoas da própria família. No caso de Gilmar, pela esposa e um dos filhos. Essa é a vida dele há mais de 20 anos. E contou com o apoio de políticas públicas do governo federal, como o PRONAF, o Programa Nacional da Agricultura Familiar, para começar o trabalho no campo. Tenho três planos safra de custeio, para manter a alimentação do plantel e outras coisas. E fiz um mais alimentos, que também é um programa do governo federal, que ele tem a vantagem de a gente ter, no mínimo, dois anos de carência e dez anos para pagar. A grande parte dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros, cerca de 70% são produzidos por agricultores familiares, como Gilmar. São hoje mais de 5 milhões de famílias que vivem e trabalham no campo para garantir a segurança alimentar do país. A agricultura familiar representa 84% de todas as propriedades rurais do país e ocupa 24% do total da área destinada à agropecuária. A atividade responde por 33% do PIB agropecuário, o produto interno bruto, que é a soma de tudo que é produzido no campo, e por 74% da mão de obra empregada no setor. A preferência pela agricultura familiar já faz parte do dia a dia de consumidores. Eu acho que é uma possibilidade imensa das pessoas terem acesso a uma alimentação mais saudável. Os produtos da agricultura familiar contam com um selo. Criado em 2009, esse selo garante a origem e a qualidade do que vai para a mesa do brasileiro. Já foram atendidos 100 mil agricultores familiares, cooperativas, associações e empresas. Atualmente, a maior parte dos alimentos que abastecem a mesa dos brasileiros vem das pequenas propriedades. É o caso da Norma, filha de agricultores. Ela mudou o modo de comercialização de frutas, legumes e ervas da chácara onde vive, no Paranoá, no Distrito Federal. Com os alimentos desidratados, ela percorre feiras e garante o sustento de três pessoas. Dá para sustentar a casa, a gente vende também plantas inaturas, vasos, codimentos e vende o desidratado. Então dá, dá para viver. Para divulgar produtos que foram produzidos por agricultores familiares, há seis anos foi criado um selo específico. Atualmente, mais de 10 mil produtos estampam nas embalagens esta identificação. Ontem mesmo eu tive uma experiência aqui. Foi uma senhora fazer uma compra e ela olhou o selo e falou, olha, eu estou comprando pelo selo. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, é porque eu sei de onde está vindo. Então agregou valor. Ele agrega valores e mostra também que a gente tem valor numa chácara. Porque antigamente, se eu falasse, é arroceiro. Mostra que a gente não é arroceiro, a gente trabalha com qualquer outra função. Nós temos identificado que o selo tem, de fato, sido um diferencial para os agricultores familiares que conquistaram, que ganharam este selo ao longo desses seis anos. Porém, nós temos um desafio muito maior, que é nós universalizarmos este selo para toda a agricultura familiar brasileira. Então nós temos mais de quatro milhões de agricultores familiares. Nós temos um desafio muito grande de, no próximo período, chegarmos a números muito maiores do que essas 100 mil famílias. O selo vale por cinco anos e pode ser renovado. Para fazer a solicitação ou para mais informações, os interessados podem acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O endereço é mda.gov.br. Já está disponível o cronograma para adesão ao Garantia Safra 2015-2016. O benefício do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, é voltado para os agricultores familiares de regiões com maior incidência de seca ou excesso de chuvas. Com o Garantia Safra, os agricultores que registrarem perda de pelo menos 50% da produção recebem R$ 850. Para fazer a inscrição, é preciso procurar o Escritório de Assistência Técnica ou Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município. Nós vamos voltar a falar do Plano Safra. Além de mais recursos para a agricultura familiar, o Plano Safra prevê ainda uma série de ações para fortalecer os pequenos produtores. A produção é diversificada na propriedade do agricultor familiar José Pereira. Ele e a esposa vendem tudo o que produzem em feiras e para o governo, por meio do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que encaminha os produtos para entidades de assistência social. Tudo é orgânico. Não bota agrotóxico e nem química, né? É só o orgânico. O que eu uso aqui é bocache, né? O repelente é feito por nós mesmos, com alho, pimenta do reino, pimenta malagueta. É o fumo, né? Nós usamos também o fumo. Mas há um ano, a produção do seu Pereira ganhou novo fôlego, depois que ele teve acesso ao PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e conseguiu financiar um pequeno trator. Era muito difícil da gente trabalhar braçal. Quase ninguém estava encontrando também os companheiros para trabalhar no braçal. E o que nós decidimos é que eu me ajuntei junto com a Ematé, né? E eles me ajudaram a financiar um atobatinho, né? Um tratorzinho, né? Para me ajudar. É como eu fiquei mais aliviado, né? Mais tranquilo, faço meus serviços na tranquilidade, né? O mini trator do seu Pereira foi adquirido com dinheiro do PRONAF e vai ser pago de forma parcelada até 2020. Mas além de financiar o investimento em máquinas e equipamentos, o programa apoia projetos de agricultores familiares para melhorar a infraestrutura nas propriedades rurais e também para custear despesas com a produção durante a safra, gerando mais renda e aumentando a produtividade no campo. O Plano Safra 2015-2016, anunciado hoje, prevê mais de uma dezena de linhas de financiamento. Entre elas, custeio da produção, investimento em máquinas, equipamentos e infraestrutura, produção orgânica e agricultura sustentável. As taxas de juros variam de 0,5% a 5,5%. Mesmo no contexto dos necessários ajustes fiscais em que vivemos, conseguimos ampliar os recursos para esse Plano Safra e manter as taxas de juros reais negativas. Isso demonstra o compromisso da presidenta Dilma com aqueles que mais precisam e que mais trabalham para produzir o alimento das famílias brasileiras. Também estão previstos R$ 1,6 bilhão para compras pelo Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Foi anunciado ainda que pelo menos 30% das compras de alimentos da administração federal vão ser da agricultura familiar. Que a agricultura familiar possa vender pelo menos para 30% da demanda, ou possa cobrir pelo menos 30% da demanda. Esses 30% consumidos pelos órgãos do governo vão garantir, portanto, um mercado muito robusto para a agricultura familiar. A presidenta Dilma Rousseff anunciou ainda a criação de um Programa de Fortalecimento do Cooperativismo na Agricultura Familiar, que vai oferecer assistência técnica para mil cooperativas do país nesta safra. É o Programa Nacional de Fortalecimento do Cooperativismo da Agricultura Familiar. Nós precisamos saber que é muito importante que cada um tenha ali a sua propriedade familiar, mas que seja possível se organizar e tornar comum uma série de práticas, principalmente quando se tratar de agroindústria. Quanto mais cooperativada a agroindústria, mais forte, mais eficiente ela poderá ser. E para os agricultores do semiárido, o Garantia Safra continua com o benefício de R$ 850. 160 mil famílias da região vão contar ainda com assistência técnica e acesso ao microcrédito rural, com juros de 0,5%. Caiu o índice de atraso medido nos meses de dezembro, nos 15 aeroportos mais movimentados do país. O tempo de atraso medido é maior do que 30 minutos. A redução foi de 62% em oito anos. Em 2007, os atrasos representavam quase 30% e em 2014, 11%. O período é usado como referência por apresentar maior movimento. Segundo a Secretaria de Aviação Civil, o motivo para a redução dos atrasos são os investimentos em infraestrutura nos aeroportos. Também houve um aumento de 88% no movimento de passageiros no mesmo período. Entre os terminais avaliados estão os de Brasília, Guarulhos, Santos Dumont e Confins. A medida provisória que estabelece uma nova regra para homens e mulheres se aposentarem com o benefício integral e o projeto de lei sobre a desoneração da folha de pagamento foram assuntos tratados hoje em uma reunião no Palácio do Planalto. Vamos saber os detalhes com o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, uma boa noite para você. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. Bom, Aline, atualmente mais de 50 setores da economia brasileira se beneficiam da chamada desoneração da folha de pagamento. Como que ela funciona? Ao invés dessas empresas recolherem 22% da folha de pagamento de seus funcionários ao INSS, pagam uma taxa sobre o faturamento bruto ao governo. No começo do ano, a regra mudou e a taxa aumentou de 1 para 2,5% para indústria e comércio e de 2 para 4,5% para o setor de serviços e construção civil. O governo espera aumentar a arrecadação com essa mudança. No Congresso Nacional, os parlamentares querem aprovar uma exceção a essa regra, beneficiando quatro tipos de empresas. de transportes, comunicação social, call center, que é o atendimento ao público por telefone e empresas que fornecem alimentos para a cesta básica. Para esses quatro tipos de empresas, o aumento da alíquota seria menor. Segundo o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha, o governo tem a expectativa de que o Congresso analise essa proposta nesta semana. A nossa pretensão é ver se nós conseguimos sair desta primeira fase do ajuste votando a desoneração. Ficam realmente os quatro setores. O relator propôs para dois a alíquota de três transportes e call center e um e-mail para a cesta básica e a comunicação social. Sobre a medida provisória que estabelece uma progressividade para homens e mulheres se aposentarem com um vencimento integral, o ministro da Previdência Social, Carlos Gabbas, disse que se o Congresso Nacional quiser mudar a medida provisória, o governo federal está aberto para fazer a discussão. Mas a expectativa do governo é que os parlamentares aprovem a medida. Nós esperamos que o Congresso Nacional avalie essa medida provisória e aprove a medida provisória, dando uma tranquilidade para as contas da Previdência e possibilitando que a regra futura, possibilitando que a Previdência do futuro, que nós tanto insistimos que precisa ser planejada e estruturada, seja feita a partir do Fórum Nacional de Previdência Social, que foi convocado, que foi instituído, através de um decreto da presidenta Dilma em 30 de abril de 2015. Pela proposta enviada ao Congresso Nacional, o homem que se aposentar e somar 95 pontos entre tempo de contribuição e idade até 2017 vai ter direito ao vencimento integral, que hoje é de R$ 4.663 para o funcionalismo público, para as mulheres, essa somatória tem de chegar até 85 pontos, isso até 2017. Até 2022, essa somatória vai aumentar progressivamente e chegar a 100 pontos para os homens e 90 pontos para as mulheres. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá certo, Paulo Lassalvia. Muito obrigada pelas informações ao vivo. Os candidatos às bolsas do ProUni já podem conferir a lista de quem foi selecionado na segunda edição do programa, realizada este ano. Mais de um milhão de estudantes concorreram a 116 mil bolsas. O Henrique está no segundo semestre da Faculdade de Direito. A mensalidade do curso é de mais de R$ 1.400. Ele conta que ficaria difícil para os pais pagarem sem a bolsa de 50% do programa Universidade para Todos. Por causa do ProUni veio abrir portas para o nível superior. E com essa possibilidade, se eu não tivesse realizado esse processo, eu não conseguiria chegar agora onde eu estou. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. O resultado da segunda edição do programa em 2015 já pode ser conferido no site ProUniPortal.mec.gov.br Basta informar o número de inscrição e a senha do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Quem foi selecionado tem até 29 de junho para fazer a matrícula e comprovar junto à instituição de ensino superior as informações prestadas no momento da inscrição do ProUni. A lista com os selecionados na segunda chamada será divulgada no dia 6 de julho no site do ProUni. Caso não tenha sido selecionado em nenhuma das duas chamadas, o candidato pode manifestar interesse em participar da lista de espera para os dias 17 e 20 de julho. Mais da metade dos brasileiros pratica exercício, mas ainda tem muita gente no sofá. 67 milhões de pessoas não fazem nenhum tipo de atividade física ou esporte. É o que diz uma pesquisa inédita divulgada hoje pelo Ministério do Esporte. Ao todo foram realizadas quase 9 mil entrevistas no ano de 2013. É falta de tempo, preguiça, desorganização. São muitas as desculpas para não praticar atividades físicas. A Ângela Rosa tinha dela na ponta da língua. Eu sempre dei a desculpa real. Eu odeio o exercício físico, mas chega uma hora que quem odeia precisa realmente. Você não vai porque você gosta, você tem que ir por uma questão de saúde. Entrar numa rotina de exercícios pode parecer difícil. Adaptar horários, gerenciar imprevistos, parar de arrumar desculpas. Mas é preciso dar o primeiro passo, porque senão o corpo cobra a conta. E a Ângela sabe bem disso. Eu já estava com colesterol alto, com a tendinite no quadril, pré-diabética. E aí a minha médica me sugeriu que tal trocar os remédios por exercício físico. E eu resolvi fazer isso. Eu estou aqui. Uma pesquisa do Ministério do Esporte mostrou que quase metade da população, cerca de 46% dos brasileiros, são sedentários. Ou seja, não fazem nenhum tipo de atividade física ou esporte. De acordo com o estudo, os praticantes de atividades físicas correspondem a 28,5% e de esportes, 25,6%. Quanto ao gênero, o estudo revelou o sedentarismo maior entre as mulheres. Mais da metade das entrevistadas assumiu não praticar atividades físicas. Já entre os homens, o percentual ficou em 41,2%. E quanto mais velho, mais haver sua malhação. O percentual de sedentários é de 32,7% entre os entrevistados de 15 a 19 anos e de 38,1% nas idades entre 20 e 24 anos. Já entre os que têm 65 a 74 anos, esse percentual é de 64,4%. O ministro do Esporte, Jorge Hilton, demonstrou preocupação com os dados. A minha preocupação é que isso não continue crescendo. Porque se não houver ações imediatas para isso, vamos chegar lá na Argentina, que já está com mais de 60, são 68%. Então, acho que o grande desafio é pegar esse número, trabalhar através de políticas bem coordenadas para que ele venha a reduzir. Porque se não fizermos isso, você pode ter certeza que isso aí em pouco tempo vai atingir números insustentáveis. O ministro disse ainda que a pesquisa vai servir de base para formular programas de governo de incentivo à atividade física. O que nós queremos é que a partir dessas informações aqui, a gente elabore uma legislação de forma federativa que diga qual será a responsabilidade de todos esses entes para não sofrer o que a gente chama de descontinuidade. Para a Organização Mundial da Saúde, a pessoa ativa regular é aquela que pratica alguma atividade física no mínimo três vezes por semana durante pelo menos 30 minutos. E quem tem o exercício físico na rotina garante. Os benefícios são muitos. É uma complementação da vida, porque tudo tem que estar bem. Cabeça, né? A vida e o corpo ajuda. Você fazendo exercício, você ajuda tudo isso. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma